Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do robô Sento, 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 no pau de vandida 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 Original Lorenzo Anal Tô 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 Sorte Niko me wa dou suru Honki Erra John Lee Umimeio duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do rubu Com a tropa do rubu Com a tropa do rubu Com a trampa do robô Tu veio porque quis Ninguém Ninguém Acabou